A morte do dono de um pet shop em São Paulo, após ter feito um pile de fenol no rosto, reacendeu as discussões sobre a importância de determinados procedimentos só poderem serem realizados por médicos especializados. E é isso que nós vamos ver na reportagem. Acompanhe. O estilo de vida da sociedade atual, pautada pelo consumo e pela imagem perfeita, estimula as pessoas a cada dia se tornarem mais insatisfeitas com o próprio corpo e tomarem medidas extremas para mudar as imperfeições. Se você já sentiu vontade de mudar alguma característica do seu rosto, o peeling, por exemplo, vem sendo a alternativa para muitas pessoas. Megan Fox, Claudia Raia e Gisele Binti são exemplos de celebridades que não dispensam a aplicação do método, capaz de tratar manchas, rejuvenescer e ainda deixar a pele mais lisinha. Mas nos últimos dias surgiu uma polêmica do procedimento. O peeling de fenol. Esta especialista em medicina estética explica sobre o processo. O peeling de fenol é um procedimento feito com peeling, que é um ácido, que é o fenol. Ele só de Brasil já tem mais de 25 anos, então é um peeling que já tem muita estrada. No início ele era feito principalmente em centros cirúrgicos com paciente totalmente monitorado, porque ele foi feito sempre no início. No início ele era feito como um procedimento para ser feito no rosto todo, com essa intenção de rejuvenescimento e de renovação da pele mesmo. Um processo que aparentemente é assustador, mas que traz resultados satisfatórios quando feito por um profissional capacitado. Quando bem indicado e realizado, o peeling de fenol eleva a autoestima e traz resultados extremamente positivos. O importante é saber o local e o profissional que deve realizar o procedimento. É um procedimento que tem os seus riscos, assim como todo procedimento estético, ele deve ser feito por um profissional médico extremamente habilitado e treinado para isso, porque quando você vai fazer um procedimento estético, você tem que contar também com as complicações. E todo procedimento ele pode acontecer com complicações. E aí é saber se o profissional tem a capacitação para resolver aqueles problemas. O peeling de fenol ele deve ser feito em pacientes indicados, ou seja, não é para todo mundo. Já o empresário Henrique da Silva, de 27 anos, morreu em São Paulo poucos minutos após realizar o procedimento na clínica da influencer Natália Becker. A morte agora é investigada como homicídio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Mas a suspeita é de que o rapaz teria tido algum tipo de reação alérgica ao tratamento e morrido por choque anafilático, devido ao uso de alguma substância química. A infelicidade, a tristeza que a gente tem em saber dessa notícia, que um paciente faleceu após a realização de um procedimento estético do peeling de fenol. Mas que também serve de alerta para algo que vem acontecendo na nossa sociedade há muitos anos. Que é o fato de profissionais pouco habilitados resolverem fazer procedimentos invasivos, perigosos nos pacientes. Quando a gente faz esse peeling em toda a fase, pessoal, ele é considerado um peeling cirúrgico, que deve ser feito por médico, na presença de anestesista, em centro cirúrgico, com paciente monitorizado. A especialista explica que alguns exames são necessários antes do processo. Para a monitoração de função hepática, função do fígado, função renal, função dos rins, a quantidade de proteínas plasmáticas, que são as proteínas que vão carrear, que vão levar aquele produto que vai ser absorvido na corrente sanguínea. Então, é um procedimento que deve ser feito com pacientes saudáveis, que estejam com suas funções saudáveis para poder metabolizar. E mesmo assim, ele deve ser feito dentro de uma técnica adequada para esperar o tempo certo de absorção sem causar uma sobrecarga no organismo do paciente. Pois é, o recado importante aí das profissionais, dizendo que tem que ser pessoas habilitadas para fazer esse tipo de procedimento. Afinal, é um procedimento que tem os seus riscos, tem que estar tudo preparado para que não aconteça essa fatalidade, como aconteceu com esse jovem. A clínica é de uma pessoa que não tem conhecimento de como ela realizava esse tipo de procedimento, mas ficou a dica aí do quão importante é estar tudo preparado para realizar tipos de procedimentos tão assim que podem causar risco, tem que estar preparado para tudo.